E outro convidado de Ricardo Almeida para este verão 2001 é Paulinho Vilena, tudo bem Paulinho? Graças a Deus, Marcos, está um prazer estar aqui com você. O Paulinho, todos esses artistas que desfilam hoje, ele tem uma coisa à parte, porque você já era modelo e desfilou em muitas semanas de moda em Morumbi, não é Paulinho? Eu trabalhei dois anos e meio como modelo aqui em São Paulo e já exerci a função ali de passarela algumas vezes. Eu tenho o maior prazer em fazer, acho que é um contato bacana que a gente tem com o público e é aquele 100% de acerto, outro faz, outro faz. Paulinho, como é que você está sentindo isso de modelo para a televisão ser ator, não é? Porque de um tempo para cá começou muito isso no meio de modelo. Eu acho, é uma tendência, não é uma porta, né? Você tem ali na sua carreira de modelo, você tem a oportunidade de estar fazendo publicidade e fazendo alguns filmes publicitários que te dão a chance de estar mexendo com esse veículo, né? Que no caso não é, a publicidade é usada pela película, é filme, né? É a televisão. Mas a linguagem está mais ou menos ali e te dá a oportunidade de ter. Você basta ter aptidão e talento para querer ingressar e ingressar. Graças a Deus eu quis e estou aí. E o trabalho com o Sandy Júnior? Ótimo, cara. Cada vez melhor. O programa está super bem, a gente está dando uma crescida aí na... Na audiência? Na audiência também, graças a Deus, mas no contexto de programa mesmo, nos textos, a gente está procurando alguma coisa mais adulta agora, né? Para esse final de terceiro colegial que a gente está encarando, né? Obrigado, Paulinho. Imagina, obrigado a vocês. De Order Iniver Odysse4. A gente está pedindo no site www.Шt4nc.com.br